Você sabe o que é medicina diagnóstica? Há quase 40 anos, o Serviço de Radiologia Clínica cuida da sua saúde por meio de aparelhos de alta tecnologia, mantendo a confiança e comodidade de nossos pacientes. Trabalhamos com a missão de oferecer serviço de diagnóstico por imagem de qualidade e atendimento humanizado. Laboratório em parceria com o Laboratório Rosetti, garantimos maior comodidade e conforto ao paciente, que poderá fazer seus exames de laboratório no mesmo local dos seus exames de imagem, otimizando seu tempo com conforto e agilidade. Contamos com uma equipe especializada em constante sintonia com o que há de mais moderno no diagnóstico por imagem, além de termos uma estrutura confortável e exames específicos para mulheres. Atendemos também diversos convênios e planos de saúde. SRC. Medicina Diagnóstica com Olhar Humano. SRC. Medicina Diagnóstica com Olhar Humano.